O senhor Jorge poderia falar, por gentileza, da atitude de Herodes de mandar matar as crianças nascidas na época de Jesus? Olha, Herodes é um personagem real. Ele existiu, independente do que está representado nos evangelhos. Ele foi realmente rei da Judéia e ele teria tido o seu reinado até aproximadamente o ano 4 antes de Cristo. Eu disse 4. Mas ele não matou as crianças que nasceram, os inocentes que nasceram? Então, como é que é isso? É porque, na verdade, a gente registrou o nascimento de Jesus fora do lugar certo. Os estudiosos dizem que ele está entre 5 ou 6 anos antes daquilo que a gente pensa. Ele teria nascido no ano 5 ou 6 antes de Cristo. Segundo Humberto de Campos, é 5 antes de Cristo. E aí Herodes, exatamente, era rei da Judéia e teria realizado isso. Mas será que isso é possível de ser feito? Se ele fez isso, a história necessariamente não registra, mas ela registra um outro fato que talvez sustente esse. Herodes era casado com Mariana e tinha seis filhos. Num dado momento do seu reinado, Mariana, sua esposa e dois de seus filhos articulam uma rebelião para tirar o pai do poder e tomar o trono, que o pai não era boa pessoa. O pai descobre que a própria esposa e dois filhos estavam conspirando para tomar-lhe o trono. O que faz, Herodes? Manda matar os dois filhos e a própria esposa. Um homem que mata os próprios filhos pelo poder e a sua própria esposa que lhe deu o trono porque ele não era rei. Ele casou com Mariana, que era filha de Antíoco. Antíoco era rei, Mariana seria a rainha. Ele casa com ela pelo trono e depois ele mata a própria mulher que lhe possibilitou chegar ao trono de Israel. Quem faz isso com os próprios filhos, faz com o filho dos outros também. A sede de poder de Herodes é, portanto, sem limites e não é impensável que ele tenha realizado aquilo que os evangelhos relatam. Agora, é importante observar que a cidade de Jerusalém, à época, era uma cidade pequena e que a matança dos inocentes não são milhares e milhares e milhares de crianças. Ela pode ter chegado a dezenas ou até centenas de pessoas. Não eram tantas crianças. Não estou minimizando o fato que cada criança é uma vida, é uma família, é uma mãe. Mas, assim, o fenômeno manda os soldados saírem e exterminarem todos que têm abaixo de dois anos. E aí, há alguns estudos que já vi, mas não são estudos espíritas, que falam que teriam sido, aproximadamente, por umas contas de matemática que fazem, aproximadamente umas 130 crianças que teriam sido sacrificadas. Ele faz isso dentro de um cenário, que é um cenário de desejo de poder e se compromete profundamente com a lei de Deus. Já tinha os assassinatos dos filhos e se soma a isso o assassinato dos filhos de outrem. As crianças que desencarnam nessas circunstâncias podem estar desencarnando, não necessariamente por um processo expiatório, pode ser um processo provacional, espíritos ainda sem grande expressão espiritual, e pode ser também algumas entidades que desencarnam em processo de missão. Espíritos que renascem para realizar um grande trabalho de socorro aos que ficaram e que encarnam na Terra para passar um curto intervalo de tempo e que desencarnariam por outras formas, não necessariamente essa, e acaba Herodes sendo motivo de escândalo e assumindo para si compromissos espirituais gravíssimos por haver promovido assassinatos sem o menor propósito em função do interesse material. rica o